Com os dias contados, lei que proíbe sacolas plásticas começa a valer no DF e a regra não traz ainda punição para quem descumprir. Balanço da segurança, tentativas de feminicídios nos seis primeiros meses no DF aumentaram 77% em comparação com o ano passado. Educação, o GDF vai levar modelo de gestão compartilhada a mais seis escolas. E mais, a PM resgata 120 pássaros silvestres mantidos em cativeiro, em chácara no gama. A boa noite a você, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Banho de Cidade, segunda edição. A gente já começa o Banho de Cidade falando de um problema que virou muito comum, o furto de água, o chamado gato. Pois é, hoje a Caesb fez uma operação para combater as ligações clandestinas lá no condomínio Mestre Darmas 2, em Planaltina. Foram 263 casas que tiveram fornecimento de água suspenso. E quem vai trazer mais informações para a gente é a Natália Pazio, que já está conosco por aqui, lá na Caesb. Uma boa noite, Natália. Boa noite, Orengo, a todos que acompanham o Banho de Cidade. Para o nosso telespectador ter um pouquinho de noção dessa situação de quem faz gato, já foram retirados 400 gatos só neste ano, que estavam aí abastecendo mais de mil imóveis pelo DF. Sobre isso, a gente conversa agora com Geraldo Donizete, que é gerente de vistoria e fiscalização aqui da Caesb. Geraldo, muito boa noite. Para ficar claro aqui, fazer gato realmente é crime? Boa noite. Sim, realmente é crime. As pessoas que fazem uso dessa prática estão sujeitas a responder por furto de água. Além disso, responder um processo administrativo também, junto à Caesb, que vai apurar a água consumida enquanto fizeram uso da irregularidade e uma multa que pode variar de R$ 1.600 a R$ 72 mil. Então, vai ter essa punição tanto na área penal quanto administrativa e a pessoa não sai ilesa, né? Exatamente. E essa ação que teve hoje de manhã em Planaltina, quantas pessoas, quantas casas foram, que sofreram com essa prática em Planaltina? Qual que é o alerta para quem faz esse tipo de prática e também para a população? Bom, a ação de Planaltina hoje, levantamentos preliminares dão conta que eram aproximadamente 263 imóveis. Acessaram a nossa rede, derivaram um ramal e estavam abastecendo essas casas com a ligação clandestina. Essas pessoas, como a gente já disse, vão responder penalmente e administrativamente, né? Essa prática é muito reprovável porque, além do furto de água, que nós já relatamos, as pessoas não têm nem as ferramentas nem a expertise necessária para acessar nossas redes. Pode contaminar a água e sujeitar toda a população à disseminação de doença. Além de fragilizar a rede e vazamentos, e a gente que passou por uma crise hídrica há pouco tempo, não queremos nada disso, né? E é uma prática comum, não muda ano após ano, a CAESB continua combatendo isso? Bom, felizmente ela está reduzindo bastante, graças a esse combate diário nosso. Mas a gente tem em todo o DF ocorrências de irregularidades, infelizmente principalmente nas áreas de ocupação irregular do solo. Obrigada, Geraldo. Volto com você aí no estúdio, Orengo. Obrigado, Natália. Em cima do lance, esse alerta é importante, né? Depois do racionamento que a gente passou, não precisamos aí de mais gatos de água aqui no DF. Olha, um susto no Guará, um menino de 5 anos, estava tomando mamadeira e acabou se engasgando. Ele teve uma convulsão e foi levado ao quartel do corpo de bombeiros. Os bombeiros fizeram os primeiros socorros, mas tiveram que acionar o helicóptero para que a criança, que ainda estava desacordada, fosse levada rapidamente para o Hospital Materno Infantil, Nasa Sul. O estado de saúde da criança ainda não foi divulgado pela Secretaria de Saúde. A gente fica aqui na torcida. Olha, com a seca, os incêndios florestais não param de aumentar. Em vários pontos do DF é possível ver os focos. Nossa equipe flagrou um hoje na saída de Sobradinho, próximo ali o Ribeirão. Olha a fumaceira aí na imagem. Claro que os motoristas que passavam por lá tiveram muita dificuldade. Olha o risco de acidente também, né? Muita fumaça na pista. Os bombeiros tiveram que trabalhar para conseguir combater o incêndio. Foram imagens do Bruno Gonçalves e realmente, olha as imagens e a fumaça assusta bastante. E nos primeiros dias deste mês de julho, os bombeiros registraram 341 ocorrências de foco de incêndio, até porque a gente está num período de seca, então todo cuidado é pouco. Vamos falar aqui da Câmara Legislativa, que suspendeu a licitação para compra de grades, mas aquela aquisição de tapetes orientais, ela continua em pauta, que vai trazer mais detalhes para a gente. É o Cláudio Marcos, que está com a gente por aqui. Hoje na Band News FM, estavam perguntando se era o tapete do Aladim, viu, Cláudio? A pessoa ia voar porque é caro esse tapete, né? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Realmente, caro, né? São tapetes do tipo oriental, Rodrigo, e a compra para esse ano é de pouco mais de 150 mil reais. Agora, a gente já lembra que no ano passado a Câmara Legislativa já fez uma compra também desses mesmos tapetes no valor de 218 mil reais. Também no ano passado, uma outra compra de água mineral, essa no valor astronômico de 52 milhões de reais. É muito dinheiro, hein, Rodrigo? Pois é, e tem a história também das grades, né, Cláudio? Exatamente. As grades, a gente lembra o seguinte, a Câmara Legislativa, ela já tem aí um gasto alto de 4 milhões de reais por ano com segurança da instituição, com segurança da casa. Então, agora, eles queriam gastar mais este valor, 552 mil reais para a colocação dessas grades, Rodrigo. Agora, se elas já fossem usadas o ano todo, já seria um absurdo e já seria caro. Mas elas seriam usadas apenas em alguns dias de manifestação ao longo do ano. Agora, a gente lembra que para isso a Câmara já tem a Polícia Legislativa e também a Polícia Militar que faz esse tipo de proteção. Bom, a gente conversa com o Cláudio aqui. Vamos chamar a imagem do helicóptero da Band News FM. Passou ali na frente da Câmara Legislativa há pouco. Até para a gente apontar na tela, vamos abrir na tela aqui, ó. Esse espaço todo da Câmara Legislativa, né, ele foi feito para que a população tivesse acesso. Afinal, a Câmara é a casa do povo, né? Coloca na tela aqui, ó. Vamos mostrar aqui, até apontar na imagem, ó. Todo esse espaço aqui é para que as pessoas que passam ali pelo eixo monumental tivessem acesso à Câmara Legislativa, né? Agora, a ideia era comprar essas grades, né, que iam ser usadas temporariamente em manifestações. Vamos colocar de novo o Cláudio na tela aqui. Mas menos mal, né, Cláudio? Menos mal que a Câmara Legislativa acabou cancelando, suspendendo pelo menos essa licitação. E tem, inclusive, uma boa iniciativa recente. A Câmara acabou suspendendo a licitação dos carros oficiais e acabou usando dinheiro para comprar remédios, né? É verdade. Essa foi uma boa iniciativa, né, destinando esse recurso para uma área que a gente sabe que é bastante carente, que a população reclama bastante. Agora, em relação às grades, a gente lembra também, você falou aí, a casa legislativa, ela é, sim, a casa do povo. Inclusive, para isso, tem um espaço lá próprio, que são as galerias, que quando tem alguma manifestação, alguma votação importante, é o espaço destinado para o povo poder acompanhar de perto a atuação dos distritais. Rodrigo. Fica até parecendo, né, Cláudio, que o parlamentar tem medo do povo, né? Quer se afastar do povo. Tem gente que deveria ter medo lá mesmo, né? Que não está fazendo a coisa certa. Obrigado, Cláudio Marcos, com a gente aqui na tela da Band. Há pouco a gente mostrou, inclusive, as imagens ali do eixo monumental, do lado da, justamente, Câmara Legislativa, trânsito fluindo bem. Vou mostrar mais imagens aqui da estrutural agora, estrutural, Câmara do DR está ajustando o foco. Vamos passar para a próxima aí, enquanto eles ajustam o foco. Aqui, justamente, lá na subida do Colorado, mais um dia de complicação. Olha, tem acidente por lá, justamente a gente vê agora carros lá de autoridades, policiais por lá, mas o trânsito, ele está fluindo com congestionamento, justamente nesse acidente. A gente nota aqui, vou colocar na tela, que tem um carro parado, as sirenes ligadas, então, na subida do Colorado agora, lá para Taguatinga, aliás, para Planaltina e Sobradinho, o trânsito está com congestionamento. Vamos para a próxima câmera, próxima câmera aqui, lá no Riacho Fundo, trânsito fluindo bem, sem congestionamento, mas com muito fluxo, né? Mais uma câmera agora. Vamos colocar na IPTG aqui, ali na altura do Israel Pinheiro. Olha aí que beleza, ó. Maravilha, hein? Sem congestionamento, inclusive na Marginal, que às vezes está congestionada nesse acesso, né? Hoje está fluindo bem. Vamos tentar agora de novo lá na primeira câmera? Agora sim, na estrutural. Olha que maravilha aí, é trânsito fluindo, sem nenhum problema. E nessa época do ano, com as férias escolares, o trânsito está muito melhor. Agora a gente vai monitorando o trânsito ao longo do programa. E olha, o corpo técnico do Tribunal de Contas do DF sugeriu que os conselheiros determinem a anulação digital com consequente invalidação de todo o processo solicitatório para justamente aquela parceria público-privada da reforma da gestão do Autódromo de Brasília. Um assunto de hoje para o Cláudio Humberto. O Tribunal de Contas do DF é useiro e vezeiro em dificultar ações do GDF, seja qual for o governante. Quase uma necessidade infantil de exibição de poder. Aconteceu de novo agora. O Tribunal se sentou durante anos sob o processo de concessão do Autódromo de Brasília. Há muito tempo abandonado aqui na nossa cidade e Brasília perdendo eventos importantíssimos. Do mesmo modo, o Tribunal retardou o que pôde, o máximo possível processo muito parecido do estádio Mané Garrincha. No caso do Autódromo, depois de autorizar o GDF a assinar o contrato, um grupo de burocratas que acha que manda mais do que conselheiros do Tribunal resolveu dizer que está tudo errado. Eles tiveram todo o tempo do mundo para avaliar isso, mas é claro que não perderiam a chance de criar dificuldades e de gerar holofotes. Além da insegurança jurídica, a gente vê aí um caso claro de irresponsabilidade, que mal esconde a intenção de afastar investidores de Brasília. O GDF vai ampliar o modelo de gestão compartilhada em escolas, mas seis escolas da rede pública devem aderir ao sistema, como a gente já adiantou aqui. E a novidade é que cada escola é que vai decidir por votação, sequer ou não, a presença dos militares. O modelo é uma parceria entre as secretarias de segurança e de educação. O programa foi implantado no início do ano em escolas do Recanto da Zema, Ceilândia, Sobradinho e Estrutural. Agora vai atender outras seis escolas, beneficiando mais de 6.600 alunos. O Gizno, Nasa Norte e os Centros de Ensino 19 de Itaguatinga, 407 de Samambaia, 1 do Núcleo Bandeirante, 5 do Paranuá e do Condomínio Estância 2 de Planaltina. Mas antes de ser implementada, a proposta tem que ser aprovada em uma eleição, com a participação da comunidade escolar. Uma lei selecionada hoje determina que no mínimo 20% das vagas de concursos públicos do DF sejam reservadas a candidatos negros. A lei distrital foi apresentada pela deputada Arlete São Paulo, Sampaio e Vale para os concursos do Poder Legislativo e do GDF. Os próximos digitais já devem ter essa, justamente, previsão com a mudança. As famosas sacolas plásticas, aquelas que todo mundo usa nos supermercados, elas podem estar chegando ao fim aqui no DF. É que o governador Ibanez Rocha sancionou hoje uma lei que proíbe a distribuição e venda dessas sacolas. Os comerciantes vão ter um ano para se adaptarem e devem estimular o uso de sacolas reutilizáveis. Utilizadas nas lixeiras de casa ou para carregar objetos no dia a dia, as sacolinhas plásticas também acabam nos rios, lagos e no mar. Quem busca alternativas para ajudar o meio ambiente, conta os motivos para usar sacolas reutilizáveis e caixas de papelão nos supermercados, por exemplo. Eu me preocupo pelos meus sobrinhos netos que eu tenho e os jovens, as crianças que estão nascendo e vão estar perdendo tudo. O meio ambiente está sendo deteriorado. Acabar com esse bando de lixo também, esse bando de plástico reciclável, inclusive eu até comprei canudinho também, que lava, limpa tudinho. E eu acho que é uma boa para a natureza, é assim que eu penso. Eu não digo que seja bom para mim, eu acho que é bom para o mundo. Porque a gente anda agredindo muito a natureza e plástico é algo que não é degradável. O governador Ibanez Rocha sancionou nesta quinta-feira uma lei que proíbe a distribuição e venda de sacolas plásticas no DF. Ainda não há previsão de punição para quem descumprir a nova determinação e o comércio terá um ano para se adequar às mudanças. Segundo a lei, apenas sacolas biodegradáveis e biocompostáveis poderão circular no DF. Nós já estamos na frente do que a concorrência, já estamos fazendo esse papel na frente e a tendência é nós, com certeza, antecipar isso aí. Os clientes estão gostando muito, as pessoas estão gostando dessa nossa mudança. Essas sacolas para colocar frutas e verduras e embalagens como essas também deverão sair de circulação. No Brasil, cerca de um bilhão de sacolas plásticas são distribuídas mensalmente nos supermercados. O problema é que elas podem levar até 400 anos para desaparecerem. A preocupação é grande. Metade do plástico consumido é descartável e pelo menos 13 milhões de toneladas vão parar nos oceanos anualmente, prejudicando 600 espécies marinhas, das quais 15% estão ameaçadas de extinção. É uma forma de estar pressionando esses grandes mercados que são grandes poluentes, né? Porque é muita sacolinha que são dispensada nos rios, nos lixos. Em nota, a Fecomércio e também o Sindicato dos Supermercados, do DF, disseram que a aplicação da lei é uma demanda antiga do setor. E a instituição diz que a lei traz benefícios para o meio ambiente e acredito também que a sociedade civil e o setor produtivo juntos podem mudar esse hábito de usar sacolas plásticas. E olha, a situação das calçadas de várias cidades do Distrito Federal está muito precária. Uma ouvinte da Rádio Band News contou para a gente hoje cedo que sofreu um acidente em maio, quando caminhava na Asa Norte e até hoje a dona de casa está se recuperando desse tombo. A gente vai falar sobre esse assunto com o Leandro Aislan, justamente na Rádio Band News FM. Vamos interligar aqui os estúdios lá em 90,5 que está o Leandro. E esse é um caso sério, né, Leandro? Ela estava contando o que estava fazendo até agora, fisioterapia em função desse tombo, né? Boa noite. Boa noite para você, Rodrigo Orengo. Boa noite a todos. Exatamente, né? A nossa ouvinte Regina Viana entrou em contato aqui com a gente. Inclusive, ela teve que passar por uma cirurgia após esse acidente, viu, Rodrigo? Ela caiu, teve ferimentos no rosto, nos braços, também pelo joelho. Situação que muita gente aqui se identifica, já passou por causa da situação ruim das calçadas. E um levantamento da Secretaria de Obras aponta que as calçadas lideram, inclusive, o ranking de construções inacabadas aqui no Distrito Federal. E o problema é geral, viu? Não tem uma cidade que se salva. Asa Norte, Asa Sul, Águas Claras, Samambaia. Difícil é achar uma região sem problema. Há calçadas quebradas também. Há locais em que elas simplesmente nem existem. Muitas obras estão paradas por causa de falta de recurso ou pendência jurídica. Pelo menos, é o que fala a Secretaria de Obras, né? O secretário da pasta, Isídio Santos, disse pra gente aqui que o órgão está analisando as licitações para ver no que é possível dar encaminhamento nessas obras. E que aguarda, inclusive, o aval da Secretaria de Fazenda para organizar um planejamento e um cronograma de obras, Rodrigo. Agora, a gente estava vendo o relato hoje de manhã, né, Leandro? Dessa senhora, ela caiu, tropeçou lá, quebrou o pulso. Tem que fazer até hoje fisioterapia. Olha o prejuízo dessa senhora. Cabe um processo aí contra as autoridades públicas, né, Leandro? Exatamente, Rodrigo. Inclusive, ela falou aqui pra gente, a Regina Viana, que está apenas esperando ter alta médica, né, ela ainda está afastada, está esperando apenas ter essa alta médica para providenciar aí uma ação judicial contra o GDF, que muitas pessoas podem fazer também, se tiver na mesma situação. E essa é a saída, né? Se pagou imposto, é pra ter lá o serviço aplicado, a calçada bem feita, né? Se não tem o serviço, tem que entrar com uma ação lá contra o Estado. Obrigado, Leandro. A Islã em 90,5 na Band News FM, lá no estúdio da nossa Band News. Olha, moradores da QSF de Itaguatinga estão na bronca e também estão botando a boca no trombone. Eles reclamam que as quadras e parques da região ficaram abandonados, né? E um perigo justamente para quem quer aproveitá-la ao local, sem falar nos bichos que aparecem por lá. Faz tempo que o mato alto, a sujeira e a ferrugem têm dado dor de cabeça para quem mora nas QSF 1, 5 e 8 de Itaguatinga Sul. A Maria já está cansada de pagar do próprio bolso alguém para limpar o parquinho da rua. Um dia eu paguei 50 reais para limpar isso aqui. Outra vez eu paguei 70. Seu Benedito até me deu 10 reais. Mas aí não dá. Eu tenho muito filho, tenho meus netos, tenho meu marido doente, né? Não dá. Parece que o jeito é colocar a mão no bolso e ajudar a manter os parques da cidade. Seu Benedito deu dinheiro para cercas e brinquedos serem pintados. Mas isso não reduziu os sinais de abandono. A gente que teve que arrumar tinta, material para pintar e tudo, aí a gente tem que tomar as providências para ver se a gente cuida dessas coisas melhor, né? A frustração é ainda maior nesse período de férias escolares. Traves de gol quebradas, iluminação que não funciona e alambrados que não existem. Gabriel lembra que teve que socorrer o irmão mais novo após um acidente em um dos parques. Ele estava brincando no balanço ali com a minha irmãzinha mais nova. Aí ele foi segurar ela, ele escorregou e rasgou o joelho na cerca. Aí acabou que teve que levar ele para o hospital, tomou dois pontos e ficou desse jeito. Tanta sujeira e mato alto tem sido convite para moradores indesejados como cobras e morcegos. A população evita usar o parque, mas mesmo nessa situação, alguns pais permitem que os filhos brinquem, já que essa é a única opção. A última reforma que nós tivemos aqui nesse setor, que é a SF, foi há 10 anos atrás. De lá para cá, nós nunca obtivemos nem mais limpeza aqui nesse setor. Uma operação da Polícia Civil desarticulou uma quadrilha que roubava cargas no DF e em torno. 11 pessoas foram presas. Foram cumpridos mandados em Santa Maria, Novo Gama e Valparaíso. O grupo roubava principalmente cigarros, tipo de produto difícil de ser rastreado de acordo com o delegado. Todos os 11 presos na operação dessa quinta-feira já tinham passagens pela polícia. Todos eles são extremamente perigosos. Eles não têm profissão lícita, praticamente nenhum deles tem profissão lícita. Eles viviam realmente do que eles conseguem com o roubo. Então, a gente estima que hoje, com a prisão dessas pessoas, o roubo de carga de cigarro no DF, pelos próximos meses, deve cair em torno de 50%, 60%, porque eles realmente foram responsáveis por quase todos os roubos de cargas que aconteceram dentro do território do Distrito Federal esse ano de 2019. Segundo a polícia, uma carga de cigarros que vale 100 mil reais era revendida a comerciantes de cidades do DF em torno por cerca de 70 mil reais. Além do roubo de cargas, os criminosos também roubavam carros, residências e lojas comerciais. Eles vão responder pelos crimes de organização criminosa e roubo. A violência contra a mulher assusta cada vez mais. Só nos seis primeiros meses deste ano, foram 14 casos em todo o DF. No mesmo período do ano passado, foram 13 ocorrências de tentativa de feminicídio. E a gente compara, inclusive, o primeiro semestre de 2019. A gente teve justamente um aumento de 77% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados hoje, durante o balanço da Secretaria de Segurança. Foram 55 tentativas de matar a mulher ou companheira nos primeiros seis meses deste ano. No mesmo período do ano passado, 31 tentativas foram registradas, o que representa um aumento de 77%. O número de feminicídios também aumentou. Foram 14 nesse semestre, um a mais que o registrado no mesmo período de 2018. Por outro lado, a Secretaria de Segurança diz que caiu o número de homicídios. Foram 246 nos primeiros seis meses do ano passado e 218 neste ano, queda de 11%. Os chamados crimes contra o patrimônio também caíram. O que teve maior redução foi o roubo em comércio, que caiu pouco mais de 33%. E veja a seguir, uma conversa para saber o que leva algumas pessoas a terem a língua presa. Vamos colocar agora imagens também da Épia Norte. Olha o congestionamento por lá, continua a situação complicada. Subira do Colorado para a Planaltina e Sobradinho. A gente continua monitorando ao longo do jornal, então não saia daí. A gente continua monitorando ao longo do jornal, então não saia daí.